Olá, bom dia! Estamos começando mais um Metanoia na TV, com 16 anos de veiculação ininterrupta na televisão baiana, abordando organizações e pessoas que se destacam em educação, saúde, gestão, empreendedorismo, responsabilidade social e associativismo. Em seguida, teremos a Prefeitura de Salvador com excelentes ações e importantes projetos. Aguarde um pouquinho só. Voltamos já, já! Prefeitura de Salvador. Nunca se fez tanto por nossa cidade. A Prefeitura de Salvador, com excelentes ações e importantes projetos. A aula inaugural da Rede Municipal de Educação, do ano de 2018, foi realizada em cerimônia com a presença do prefeito Acem Neto, do secretário Bruno Barral, de professores e gestores municipais. Na Escola Municipal de Pernambués, os alunos receberam fardamento, kit escolar, diário de classe e demais materiais. E o Metanoia foi lá conferir? Bom dia, criançada! Bom dia! Quem está feliz com o fardamento novo? Que beleza! Porque hoje é um dia que marca a volta às aulas no nosso município. Nós temos muito a entregar. E, prefeito, há cinco meses atrás, quando recebi esse desafio, que me engrandece muito de cuidar da secretaria hoje, da educação da nossa cidade, hoje marca todo esse planejamento que o senhor, no primeiro dia que esteve comigo, disse Bruno, eu quero que você se empenhe, que você tenha esmero em tudo o que você faz, e que no volta às aulas de 2018, a gente consiga entregar tudo de melhor para as nossas crianças na nossa rede municipal. Secretário, esse momento tão especial para essa rede, prefeito, vice-prefeito, todos aqui presentes, dizer, prefeito, que Salvador, mais uma vez, é capital de vanguarda. Salvador segue o passo da legislação educacional e sai na frente com o documento que traz todos os objetivos. Não posso deixar de registrar o meu agradecimento a todos os nossos dirigentes que participaram de dezenas de reuniões comigo lá na prefeitura, porque quando o assunto é educação, eu faço questão de participar de cada detalhe, da discussão de cada tema, da decisão estratégica sobre cada assunto que vai ser tocado pela secretaria. E ao repito, cobranças não faltaram, às vezes até colchões de orelha, como tem que acontecer, mas sempre com o espírito da gente construir o melhor. Sempre com o espírito da gente buscar o melhor. Colocar educação com prioridade é tomar decisão, é executar, é trabalhar, é colocar dinheiro. Eu me orgulho, porque quando cheguei, a prefeitura aplicava 22,5% do seu orçamento na educação. Fechamos o ano de 2017 com 29,4% do orçamento aplicado na educação. Sem dúvida nenhuma, o ano letivo de 2018 será o mais especial e completo de todos os tempos para a nossa cidade. Após os nossos parceiros, as mensagens complementares deste nosso programa. Aguarde um pouquinho só. Voltamos já, já. O Metanoia dispõe de estúdio próprio do Metanoia Móvel para a produção de documentários televisivos. Metanoia na TV é aqui. Apresentação Renato Ramos. São histórias de sucesso de organizações e pessoas que se destacam na Bahia. O Metanoia na TV está cada vez melhor graças a você. Os espaços parceiros do Metanoia estão à disposição dos interessados que queiram expor produtos ou serviços, assim como mensagens e depoimentos. Utilize os nossos contatos. Telefone 999730136. E-mail metanoianatv, arroba hotmail.com. Nosso site metanoianatv.com.br. Os assuntos abordados neste programa poderão ser revistos em qualquer parte do mundo, através do YouTube. E o Metanoia fica hoje por aqui. A propósito, meu nome é Renato. Renato Ramos, do Metanoia. Coloco-me desde já à sua disposição, mas lembre-se, se beber não dirija e se dirigir não beba. Obrigado pela sua companhia e não esqueça nunca, isso é pura Metanoia. Música Música Legenda Adriana Zanotto